Oi, Ju! Oi, Ale, e oi, pessoal que está em casa. E hoje a gente tem um tema bem especial para vocês. Muitos de vocês chegam até mim com a seguinte reclamação, eu me sinto perdido. Então, por causa disso, eu e a Ale pensamos em gravar sobre o tema de sistema de crenças, a programação inicial que a gente recebe aqui na nossa infância. Como que a gente foi programado e como que isso, em fase adulta, acaba atrapalhando bastante, porque a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Então, para quem não sabe, a Ale é pediatra e eu acho que hoje aqui ela vai falar de muitos conselhos que ela dá para as mães nos atendimentos dela. Gente, não mesmo. Além de pediatra, que a gente já falou, eu também sou especialista em adolescência. Então, pelo menos quando eu estou praticando na minha prática clínica, no consultório, quando eu estou trabalhando, eu tenho muito essa visão dos dois lados. E querendo ou não, a gente nasce com a cabecinha em branco, é uma tábua rasa. A gente nasce ali com aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que saiu da barriga, gorducho, bonitinho, que não tem nenhum pré-conceito. Ele não vem com nenhum sistema de crenças, ele não vem nenhuma informação pré-programada, ele vem prontinho só para receber toda a informação que a família, que os amigos, que todas as pessoas que ele convive, a sociedade, o ambiente, todas essas informações que vão entrar. Então, por exemplo, na pediatria, a gente fala muito do zero aos dois anos, que, na verdade, é do momento da concepção aos dois anos, que a gente chama dos primeiros mil dias, que é o momento de ouro, que essa cabecinha está... Não tem nada nesse planeta Terra que aprende mais rápido, aprende mais do que uma criança dessa idade. E quem é mãe sabe que, principalmente quando está passando o que a gente chama dos saltos de desenvolvimento, então, principalmente dos seis meses, quando eles aprendem a sentar, ou quando começam a aprender os nossos primeiros passinhos, às vezes a criança fica um pouco mais irritada, mais chatinha, porque é difícil. É muita coisa que eles estão aprendendo o tempo inteiro. Imagina você viver dentro da faculdade. É assim que o bebezinho está. Tudo que está acontecendo, ele está aprendendo. Então, ele aprende com a mãe, ele aprende com os irmãos, ele aprende com a família, ele aprende com os sons, ele aprende com a visão. Então, ele vai aprendendo. E eu falo muito para os pais, principalmente nessa faixa etária, esse inicial do zero a dois anos, que estão com a cabecinha super aflorada, querendo aprender tudo, captando tudo, uma esponjona, que é um momento, eu falo muito disso, falo, olha, o momento de você trabalhar a adolescência é agora. E os pais ficam olhando para mim e falo, oi, como assim? Como assim eu vou trabalhar a adolescência no meu bebezinho que acabou de nascer? E aí vem disso que a Ju falou, da nossa programação mental inicial. Então, se você pega uma criança que está ali com esse cérebro de esponja e faz a primeira programação inicial adequada, então, eu geralmente falo isso para os pais, falo, faça pelo teu filho tudo o que não fizeram para você, que agora você está penando para lidar. Por exemplo, todo mundo tem dificuldade em controlar a boca, em controlar a dieta, todo mundo está... Eu imagino aí que está todo mundo penando, às vezes a gente dá um pecadinho e sobe na balança, principalmente depois de Natal, a gente fica um pouco mais gordinho. Todo mundo tem dificuldade com essa disciplina, com a dieta. Porque a gente não foi ensinado, eu falo isso, eu amo a minha mãe, mas ela realmente não foi uma coisa aqui, não é mais um hábito que ela teve foi de me ensinar esse tipo de disciplina, por exemplo, com a dieta. Então, por que o pediatra fala que não pode comer açúcar de zero a dois anos, Ju? É programação mental. Eu estou programando aquele cérebro, quanto mais novo eu introduzo esse tipo de substância química naquela cabeça, eu estou programando aquele cérebro para gostar daquela situação, para trabalhar dentro daquele contexto, com aquele alto valor do açúcar ali naquele cérebro, o jeito que está mexendo, mexe com a ansiedade. A gente já falou tudo isso no outro episódio. Então, eu converso muito com os pais, falando assim, olha, quem vai pagar a conta depois? Vai ser você, não vou ser eu, eu não vou estar lá. A conta que vai pagar é você. Você quer dar açúcar? Dá açúcar, mas sabe. Tem um ditadinho que eu não posso falar no consultório, mas eu tenho vontade. Que é o passarinho que come pedra, sabe o que tem, né? Então, se você está dando a pedrinha ali para o teu filho, você sabe que quem vai sofrer as consequências depois é você. Então, vem muito dessa programação mental. Eu falo muito dos 0 a 2 anos nessa faixa etária mais pequenininha, mas a gente estende até o 0 a 7. Porque depois eu vou pedir para a Ju conversar um pouquinho dessa parte do cérebro, dessa parte da neurociência, que eu sei que ela estudou bastante das ondas. Mas no meu entendimento como pediatra, essa faixa etária, 0 a 7 anos, é total formação. Eles são esponjas, eles estão ali para aprender. Porque a hora que ele passa, ele vai aprendendo. A hora que ele aprende a sentar, ele começa a aprender a andar. Depois que ele aprende a andar, ele começa a aprender a falar. E depois que ele aprende a falar, ele começa a aprender a formar sentenças. E depois das sentenças, ele começa a formar um conteúdo um pouco mais complexo. E ele aprende soma, subtração. Ele aprende as letras. Ele aprende a formar sílabas. Ele aprende as palavras. Então, é um processo. É um dominó que a gente vai aprendendo. Mas a gente não aprende só essas coisas. A gente não aprende só os marcos do desenvolvimento. A gente vai aprender também coisas ruins. A gente aprende a ficar lá no celular, porque o papai e a mamãe dão o celular. E eu também gosto do celular. A gente aprende a não fazer um exercício físico, porque a família também não é a família do exercício físico. Então, não foi uma coisa que eu aprendi. Ou eu aprendo essas coisas. Ou é uma família que super me insere no esporte. E aí vem essa programação mental do esporte. Ou é uma família que tem uma alimentação super balanceada, que se cuida, que se preocupa com a própria saúde, que olha para a própria saúde. Então, eu vou olhar para a minha saúde também. Então, esse momento dos 0 a 7 anos, eu falo muito que você está montando a sua cama. Quem vai dormir nela depois é você. A hora que chegar na adolescência, não adianta você achar que agora que chegou na adolescência, você vai atrás. Vai correr atrás do prejuízo. Vai ser um pouco mais difícil? Dá, dá. Mas, uff, nós vamos relar, né? Vai sentar eu, você, o adolescente. Nós vamos ralar ali para chegar nesse momento dessa programação adequada. Porque realmente é difícil essa primeira programação. Eles têm essa super plasticidade. Eles estão super inseridos em um mundo de informação. Ainda mais hoje em dia, que eles estão inseridos em um mundo, num contexto de informação com muita informação. Informações conflitantes. Informações que não necessariamente condizem o que ele está aprendendo em casa. Principalmente esses vídeos que tem no YouTube. Eu sempre falo para tomar cuidado. Esses vídeos que tem gente. Que é uma mãe ensinando um filho. Dá uma olhada, né? Essa mãe que está ensinando esse filho, está programando o cérebro do teu filho de uma maneira que você não acha adequada? É essa a programação que você quer para esse filho? Por exemplo, eu falo muito no consultório que eu sou contra a Peppa Pig. Eu detesto a Peppa Pig. Eu sou... Eu quero a morte da Peppa Pig. Porque é um desenho que ensina as crianças a malcriação. Então, é um desenho que ensina a argumentação de uma maneira desrespeitosa com o pai e mãe. Ensina conceitos de desrespeito com os mais velhos. Não é uma coisa que eu vou querer para os meus filhos. Meus filhos não vão assistir a Peppa Pig. Você assistiu a Peppa Pig, Ju? Acho que não era da nossa época, né? Gente, não é da minha geração, não. Eu sou nascida em 81. Os desenhos que eu assistia eram outros. Mas, obviamente, que eu não estava imune. Nenhum ser humano está imune a essa programação inicial. E, como tem muita desfuncionalidade na Terra, eu acho praticamente impossível um ser humano crescer e se tornar completamente saudável e alinhado. Sempre vai ter algum problema. Só que essa questão da programação inicial, que nem a Ale falou, o cérebro da criança, primeiro, ele está em branco. Então, a maneira que eu coloco isso como uma analogia para vocês entenderem melhor, é como se você comprasse um celular ou um computador zerinho em folha. O sistema operacional está ali, certo? Mas, como que você vai usar aquela máquina? Vai depender dos aplicativos que você vai instalar. Então, o sistema de crenças, e eu não estou falando só de crenças religiosas, eu estou falando que para tudo nessa vida existe um sistema de crença. E não é uma única crença, são várias crenças sustentando uma ideia. A gente... É como se fossem os aplicativos desse celular. É como que vai determinar como que aquela pessoa vai funcionar nessa sociedade para o resto da vida, a menos que ela faça alguma coisa para mudar. Então, por exemplo, muito do que a Leia estava falando ali da alimentação, né? O sistema de crenças, você vem, o seu corpo, ele é sábio, ele sabe falar que quando está com fome, quando não está com fome, quando é suficiente, quando ele está satisfeito. Mas, o que a maioria das mães fazem? Agora tem que comer, porque agora é a hora do almoço. Mas eu não estou com fome. Não, mas tem que comer, porque é a hora do almoço. Ou, mãe, enchi, não aguento mais. Não, tem gente morrendo de fome no mundo. Você tem que terminar o que está no prato. O que acontece? Você desregula o seu sistema físico, através do campo mental, e você também compra crenças em relação à alimentação. Se a tua mãe vai lá e compra um monte de... pacotinho de comida, ah, tem vitamina C adicionada, né? A gente sabe que existe um monte de comida que não é saudável, disfarçada como comida saudável, por causa desses rótulos de marketing. Tanto que, eu e a Lé, a gente sempre fala aqui, não olhe a capa da comida, vire o verso e veja os ingredientes. Se tem nomes ali que você não sabe, não é para estar comendo. Principalmente se for, assim, tipo, três, quatro, cinco nomes ali que você não sabe o que é. É porque é um produto altamente industrializado. Mas, muitas mães compram, né, o suquinho de laranja enriquecido com cálcio, com vitamina D, não sei o quê, porque isso é comida saudável. Então, aquela criança já está sendo programada, a comer mal para o resto da vida. A comer demais, a comer quando não tem fome. Quantas mães não acalmam emocionalmente a criança com açúcar, com doce? Ah, você está doente, vou fazer um bolo para você. Ou seja, você começa a criar aquele atrelamento emocional com a comida, né? Você come, você passa a comer quando você quer se acalmar, que são as cenas clássicas que a gente vê aí na televisão, o povo deprimido, principalmente em séries americanas, que pega aquele pote de sorvete e se afunda no sorvete. É outra programação que você está recebendo em relação à comida. Então, isso acontece não só com os pais dentro de casa, mas também na escola, com os professores, com os amiguinhos, com o conteúdo que essa criança consome, que a gente consumiu. Hoje a gente é adulto, quem acompanha aqui o nosso conteúdo é adulto, mas que a gente consumiu na infância também. Os desenhos animados, os filmes, as músicas. Para para pensar, música aí de sertanejo, qual que é a associação de amor? Traição, dor, sofrimento. Aí, se você está numa família que é uma família disfuncional, pais separados, daí você tem amiguinhos que os pais também brigam. Olha os exemplos que você vai absorvendo ao longo dessa primeira infância que vai te programar para o resto da vida. Então, para todo e qualquer aspecto da sua vida, existe um aplicativo que é o teu sistema de crenças, que foi lá na base, a maioria deles foi formado lá nessa primeira infância, até sete anos. Por quê? Porque o cérebro, nessa faixa etária, ele opera em ondas teta e a barreira crítica não está formada, porque muito do que impede a gente absorver informação no nosso inconsciente e fazer essa programação é a nossa barreira crítica. Só que uma criança não tem essa barreira crítica ainda formada, então tudo que ela entra em contato, ela absorve. Por isso que a maior parte dessa programação aí que vai ficar com você, acontece ali, sem falar da neuroplasticidade, que é muito mais acelerada. Por quê? Porque as conexões são frescas, elas estão sendo formadas. É muito mais fácil você formar conexões neurológicas novas do que você reescrever as conexões antigas que você tem. Reprogramar é muito mais difícil depois que a gente está mais velho, né? Mais adulto. Por quê? No começo, quando você é criança, é que nem escrever numa folha em branco. Depois que a gente cresce, é que nem pegar um livro que já foi escrito e tentar reescrever aquela história. Então é muito mais complicado. Mas eu vou jogar a bola de volta para ler, para ela falar, assim, coisas que ela fala para as mães com muita frequência. Eu falo, gente, antes de eu falar as coisas que eu falo para a maizinha, eu quero falar que eu sempre começo os meus atendimentos no consultório falando, ó, nesse ambiente aqui não tem julgamento. Porque se tem uma coisa que eu aprendi lidando com mãe é que nasce uma criança, nasce uma mãe com culpa. Elas vêm com muita culpa, vêm com um sentimento de culpa, de um sofrimento, com muita culpa. Essa sensação de que, ai, estou fazendo tudo errado, estou fazendo tudo certo. Então, o que a gente está falando aqui, tanto eu quanto a Ju, nesse momento que a gente está conversando sobre mães, com o que a gente está conversando sobre dieta, é livre de culpa, tá, maizinhas? Respira fundo. Não é sobre culpa, é sobre o que a gente vai fazer com essa informação daqui para frente. Ponto. Tá? Então eu não gosto de deixar as maizinhas aí do mundo culpadas. Tem muita coisa que foi a nossa programação mental, da nossa faixa etária, principalmente da turma nossa aqui, né? Que a gente sobreviveu aos anos 90, início dos anos 2000, que tudo podia, a gente não sabia de nada. Então a gente vem com a nossa carga, com a nossa programação mental do que era certo, o que era errado, o que é alimento, o que não é alimento. A gente tem muita coisa que a gente está descobrindo agora e é o meu papel como educador em saúde, como profissional de saúde, educar e conversar. Então não é sobre culpa, tá, maizinhas? É sobre isso. Então a primeira dica que eu dou é não tenha culpa. Acabou a culpa. É com amor que vem essas dicas, tá? Mas o que eu falo? Principalmente as coisas que a Ju falou, né? Agora, todo momento, principalmente o momento de problema na primeira infância, né? Do 0 ao 7, dos 10 aos 14, 16, na adolescência também. Toda vez que você tem um problema com teu filho, é uma oportunidade de um momento de aprendizado de educação, tanto da família quanto dessa criança. Então, por exemplo, eu converso sobre algumas coisas, eu vou conversar sobre dieta, né? É uma criança que está precisando entrar numa dieta específica ou é uma criança que está precisando entrar num momento de reeducação alimentar porque alguns erros já foram feitos. Eu converso muito sobre algumas dicas. Primeiro, tem que ser a família inteira, né? Tem que ser uma... A programação da família precisa mudar. Não adianta a gente querer mudar a programação só da criança porque ela vai entender os exemplos. Ela enxerga a hipocrisia, né? Não adianta você querer comer uma barra de chocolate e falar pro teu filho que ele não pode. não vai dar certo. Então, eu vejo muitas vezes umas demandas que vêm no consultório dessa primeira idade, dessa primeira faixa mental e aí eles começam a vir com algumas questões. Ah, doutora, meu filho não come ou meu filho não sai do celular ou meu filho não quer fazer esporte ou ela não quer nada ou ela... E aí eu converso e falo, pera, pera, pera. Ela tem 0 a 7 anos, né? Os responsáveis por todas essas... Tudo isso que... Toda essa reclamação que você está me dando, o responsável somos os adultos, todos os adultos, não só a mãe, todos os adultos do convívio ali daquela criança que são responsáveis por ajudar com essa programação mental saudável. Então, se a gente tem um problema na programação dessa criança, se a gente está programando essa criança de uma maneira não saudável, insalubre, a gente precisa mudar a família inteira e aí que eu entro com os problemas porque daí vem muita resistência. A mãe geralmente é maravilhosa, ela super topa, mas aí sempre tem, gente, sempre tem. Tem um pai, tem um avô, tem um tio, sempre tem alguém ali no convívio familiar que vai ser o meu, vai ser a batalha que eu vou travar, que vai ser a batalha que eu vou travar. Mas dá para fazer e aí eu falo a mesma coisa sobre o resto, por exemplo, vem uma queixa no consultório, meu filho não sai do celular, eu escuto isso muito, tem muita criança viciada em celular agora e a primeira coisa que eu falo, eu falo, quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo o pai passa no celular? Quanto tempo os responsáveis, as pessoas que moram dentro da casa, o avô, a avó, o tio e a tia, como é que está esse ambiente familiar com relação ao uso saudável de telas? Porque se não tem ninguém dentro dessa casa que tenha a programação mental de conseguir ter um conteúdo saudável, ter um relacionamento saudável com o celular, essa criança vai adquirir um relacionamento insalubre com o celular, ela não vai aprender da cabeça dela, ela não aprende só com grito, então eu falo, olha, está na hora de você controlar o teu celular, mãe, vamos controlar o celular? Vamos sair do celular? E aí, pai, vamos sair do celular? Vamos conversar mais com essa criança? Vamos fazer algum jogo em família? Vamos ler um livro, todo mundo junto para sair do celular? Vamos fazer alguma coisa que a gente tem que fazer que não seja o celular, porque se você está incomodado com o teu filho para não sair do celular, você não pode, se achar que eu, para mim, isso não conta, só conta para ele. Então, eu vejo muito essa questão da programação na faixa etária da pediatria, vem muito dessa questão familiar e a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para nós mesmos e enxergar que aquele erro que incomoda no filho ou que incomoda na filha é alguma coisa que às vezes incomoda na gente mesmo que a gente tem que mudar, né, Jun? Com certeza, é através do exemplo que a gente ensina as pessoas, isso é inclusive em fase adulta, com criança isso é mais delicado, porque como a gente mencionou já várias vezes, elas são esponjas, mas até por vida adulta, muito do que eu falo para vocês que seguem meu conteúdo é focar em você mesmo, é melhorar você mesmo, porque quando você trabalha em si, você acaba dando os exemplos para todo mundo que vem em contato com você, seja da família, seja dos seus amigos, eles estão vendo o que você está fazendo, eles estão de olho e tem uma coisinha no cérebro que se chama neurônios espelhos, entendeu? Sabe aquela famosa frase macaco vê, macaco faz? Se aplica, gente, em todas as idades que a gente tem, isso inclusive era um ditado quando eu trabalhava na aviação, se alguém pedisse um cobertor ou uma água, a gente levava escondido, porque literalmente macaco vê, macaco faz, se alguém vê que você está levando água, mais 20 pedem, então assim, vale para todas as fases, mas nas crianças, isso é muito mais prominente, por causa das ondas que a gente comentou e delas estarem muito abertas, estarem escrevendo, estarem reprogramando. E muito do que eu vejo dessa programação inicial com vocês, porque eu e a Ale, a gente trabalha com as mesmas coisas, só que em faixas etárias diferentes, o meu público-alvo é de 35 a 55 anos, enquanto da Ale é essa fase da infância e da adolescência, pediatria e adolescência, mas o que eu vejo de resultado dessa programação inicial que a gente recebeu é muito de vocês, literalmente, 99% das pessoas que me procuram tem problema de autoestima, 99, é raro eu ter um cliente que gosta de si mesmo, que sabe que ele é capaz, que sabe que ele é bom, que ele manda bem, que ele é inteligente, que ele é bonito, é raro eu ter isso na minha prática de atendimento. A maioria das pessoas vem com vozes assim, eu sou burro, eu sou idiota, da onde que eles aprenderam essas vozes? Obviamente, alguém falava, então toda vez que eu escuto alguém se referindo a si próprio de uma maneira agressiva assim, eu sempre pergunto, pera, aquilo grita, para mim chama atenção na hora, e eu sempre questiono, como que teus pais falavam com você? Ou as pessoas que estavam cuidando de você, elas se referiam para você assim? Minha mãe falava, é óbvio, aprendeu com alguém, ou foi com o professor, ou foi com os pais, ou com alguém. Então, essa questão da autoestima, de, às vezes os pais perdem a paciência, né, você é lerdo, você, porque a gente está cada vez mais acelerado nessa vida moderna, querendo ir para os lugares mais rápido, e criança não é assim, né, eu não tenho filhos, mas eu imagino que quem tem filhos tem que preparar uma mala ali para tudo que é circunstância, tipo, preparar roupa, preparar várias coisas caso aconteça alguma coisa, se for beber, fralda, alimentação, então, acaba atrasando os pais nesse sentido, e muitas vezes podem acabar perdendo a paciência, e se referir a criança dessa forma. Você é um atraso de vida, você só me atrasa, você é lerdo, sabe? Então, isso imprime, imprime, é impressionante. Então, para vocês que estão assistindo, é legal, eu e a Lê, a gente está fazendo isso com o maior carinho do mundo, não é? É um puxão de orelha carinhoso, mas assim, é para trazer uma conscientização e uma reflexão, para você, adulto, refletir o que foi te dado de bagagem na infância através desses exemplos, através dessa programação inicial que você recebeu, em relação à tua autoestima, teu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com a saúde, relacionamentos amorosos, amizades, tudo que você aprendeu na infância para você refletir, e para quem tem filhos, conscientizar, né? Porque muitas coisas a gente faz ali por repetição, no piloto automático, e nem tem consciência do que está fazendo. Eu já ouvi muitos, muitos adultos que viraram pais que falam, meu Deus, não sabia que tinha tanto do meu pai, da minha mãe em mim, eu tenho vontade, às vezes adultos que foram vítimas de violência, né? Porque nos anos 80, eu não sei, mas assim, cintadas, palmadas, estineladas, era a maneira de educar para as crianças, que sou eu, eu nunca fui de apoiar muito, mas era normal naquela época, né? Bater nas crianças para educar. Então, muitas vezes, os adultos hoje, dessa geração, quando tem filhos, vem aquele, né? Aquele ímpeto, e é onde eles falam, olha, estou vendo muito dos meus pais em mim, vem dessa programação inicial, a gente repete muito essas coisas que foram passadas, não só pelos pais, mas assim, pela sociedade como um todo. E como a gente vive numa sociedade extremamente disfuncional, extremamente disfuncional, o resultado em vida adulta, que é a parte que eu lido, é as pessoas estarem perdidas ou estarem com uma programação que não está ajudando nem um pouco. Ah, isso acontece muito, Ju, eu gostei muito do que você falou sobre autoestima, porque daí você já vai na outra fase, assim, da vida que é o que eu trabalho, que é essa fase da adolescência. Então, começa com os 10, 15, 16, 17 anos. A criança, principalmente mais novinha, ela não tem muito essa questão da vergonha e do pudor. Começa um pouco depois, né? Vai crescendo, vai tendo um pouquinho dessa questão da vergonha e do pudor, mas a vergonha e o pudor vem muito dessa questão também da programação, né? Não pode sair pelado, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou esconde isso, esconde aquilo. Então, vem um pouco dessa programação. Quando chega na adolescência, a gente passa por alguns outros momentos. Então, adolescência, eu falo muito que é um momento de preparação, né? Você está, é o adulto com rodinhas, né? É isso. Ele não é nem adulto, ele também não é criança. Muita coisa acontece na adolescência, principalmente no ponto de vista de maturação neurológica, né? De laços, da formação do ego, da formação da psique, da formação de muitas coisas dentro do adolescente, tudo são formados nessa faixa etária, porque antes disso a gente era só espondinha. É na adolescência que a gente começa a criar a nossa identidade. É na adolescência que a gente começa a criar a identidade do eu, de quem eu sou, das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. Isso vem muito mais forte na adolescência, porque vem também a capacidade de abstração, que a gente chama, que é a capacidade de filosofar. É a capacidade de pensar sobre as mazelas da vida, é a capacidade de ficar triste por você mesma, aquele momento, né? Que o adolescente se tranca no quarto e começa a chorar, a mãe não sabe do que está acontecendo, está triste do que, quem fez alguma coisa para você, ninguém fez nada, né? Porque ele assistia um comercial da margarina que tinha tartaruga e a tartaruga estava no oceano e pronto, aquilo já foi suficiente para acabar com a semana daquele adolescente. Eles vivem as coisas muito intensamente. Então, eles vão do céu ao inferno 35 vezes por dia, né? Tudo é vivido de uma maneira muito intensa porque eles estão criando isso, eles estão criando a identidade emocional, a identidade psicológica, a identidade social, eles estão criando a identidade que eles são. Então, existe um momento de luto da identidade da criança que ele tinha e aquela criança morre e nasce um adolescente e esse adolescente vai sendo construído no passar desses anos da puberdade, marinado em muito hormônio e marinado em desenvolvimento neuropsicomotor e além disso tudo, dentro do cérebro do adolescente, todas as conexões, todas as conexões dos neurôniozinhos dele que ele aprendeu, coisas que ele aprendeu na infância que ele não vai usar na vida adulta, essas pontes são quebradas. E toda vez que a gente quebra uma conexão neuronal, toda vez que a gente perde uma memória, que a gente perde uma conexão que a gente formou na nossa cabeça, a gente perde uma habilidade, a hora que isso quebra, libera um neurotransmissor na nossa cabeça que é a GABA, que é um neurotransmissor depressor. Então, esse adolescente é aquele adolescente moroso, que vem aquele tédio da adolescência que não sabe de onde vem, vem aquelas sensações. Então, olha para você ver a montanha-russa emocional que esse cuidado desse adolescente está passando, um monte de coisa que ele está fazendo. O que é que estabiliza o adolescente nesse momento? É a família. O que estabiliza são os adultos. Ele usa pontos de ancoragem. Ele ancora na mãe, ele ancora no pai, ele ancora no professor, mas ele também ancora muito mais o que a gente chama de peers, os amigos. Então, é o momento que ele vai quebrar um pouquinho essa ancoragem dos adultos e se ancorar um pouquinho nos colegas, nos adolescentes da mesma faixa etária onde começa um pouco dessa questão. Então, nesse momento, a gente está com o momento ali do cérebro pronto para formar um monte de novas conexões e dessa vez são as conexões duradouras. Essas são as que vão ficar pelo resto da vida. Então, eu paro para pensar e eu sempre falo isso para o pai e para a mãe. Para para pensar no teu gosto musical. 90% das músicas que você gosta são as músicas que você gostava quando você era adolescente, adulto, jovem. Ou os filmes que você, nossa, que toca no coração. Ou o estilo de música que você gosta, ou o estilo de filme que você gosta, ou o estilo de roupa que você gosta. É aquela pessoa que era roqueira na adolescência e ainda mantém o rabinho do cavalo ou a jaqueta de couro. Aquilo ainda continua, ainda faz parte da construção do teu psiquê de quem você é. Aquilo que era super exacerbado na adolescência dá uma diminuída durante a vida adulta, mas fica. Vem essa questão da impressão que a Ju falou, do imprinting. Essa coisa que fica muito forte. E é esse momento com esse momento de super aproveitamento, de super programação mental que eu falo, olha essa oportunidade. Olha a oportunidade para criar um adolescente, um adulto saudável. Olha a oportunidade de criar um adulto que sabe se autorregular suas próprias emoções, que sabe se alimentar direito. Um adulto que sabe se relacionar com as pessoas de uma maneira com empatia, com compaixão, com carinho. Um adolescente, um adulto que sabe lidar com frustrações, sabe lidar com insucessos, sabe lidar com problemas, sabe lidar com ofensa, que é resiliente, que faz parte da vida dele, esse saber cuidar de si por si mesmo. Mas quem quer que vai montar isso vai ser a família. Infelizmente, por mais que vai ter uma resistência, por mais que eles vão atrás das amizades, é a família. E aí eu falo, não adianta você querer fazer a programação mental no adolescente se você não começou lá na primeira infância. Porque aquela criança que lá na primeira infância escutou não para qualquer coisa, não virou um barulho que ele escuta. não tem valor aquele não. Então, qualquer coisinha era não e aí esse não também não era seguido de nada. Era vir um não, vir uma ameaça, se você fizer isso eu vou X. Essa ameaça não era cumprida, o X não acontecia, esse não virava simplesmente uma questão banal. Ou, essa promessa era cumprida e às vezes de uma maneira ruim, uma maneira traumática e esse não também vira uma coisa que ele começa a se rebelar. então ou vem essa parte dessa rebelião contra o não ou a vulgarização do não. E a hora que o adolescente que ele está com a cabeça perdida, louca marinando tudo nessas coisas, coitado, sofrendo tudo isso, que ele vai estar vulnerável a situações de risco, que é a hora do pai e a mãe falar o não para ajudar, para prevenir certas situações, o não não tem valor. Então, esse não já foi programado de uma maneira ruim e esse não vai continuando na vida adulta e aí você vai ver aquela pessoa que no mercado de trabalho dá trabalho, aquela pessoa que não consegue manter prazo, não consegue manter disciplina, não consegue manter... Ela nunca aprendeu isso, faltou lá na vida da adolescência, na primeira infância, todas essas oportunidades. Então, eu falo, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que sofro muito com disciplina, eu tenho essa questão e eu olho para a minha família e ninguém tem disciplina na minha família, eu acho que foi uma habilidade que não veio na minha família, realmente, e outra habilidade que não veio na minha família foi esporte, assim, é uma coisa que meu pai nunca foi do esporte, meu pai quando era criança ele só jogava futebol porque minha avó lavava as camisas do uniforme, do uniforme, então, realmente, não era pessoa do esporte, não colocaram isso em mim, estou achando que eles foram errados, estou aqui culpando meu pai e minha mãe dos meus problemas, não, a única coisa é que agora vai dar mais trabalho para eu correr atrás do prejuízo e me reprogramar, né, tudo que a gente faz para criança e para o adolescente que a gente consegue já dar um, aquele passo maior, do que a perna e já colocar ele lá para frente na vida adulta já com essas habilidades, já com essas capacidades, já com essas noções de disciplina, com saúde emocional, com capacidade de autorregulação, com disciplina, com capacidade de ouvir alguns comandos, né, de interação social, olha quantas capacidades a gente pode criar, mas se chega lá na vida adulta que nem eu e tem algumas que não tem, aí é que a gente rala, né, Ju, aí que a gente tem que correr atrás do prejuízo. É, fica bem mais difícil e eu acho que a geração que está tendo filhos hoje em dia tem uma dificuldade um pouco maior também que pode deixar sequelas nas crianças de hoje que é a questão da tecnologia. Gente, não é julgamento isso, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, não sei se eu mandaria bem tendo um filho criando um ser humano que eu acho que é mega complexo, tá, não é julgamento, mas o que eu observo nas crianças que eu conheço é até uma certa perda cognitiva e social por causa de tecnologia. Então, as crianças aqui geração dos anos 80, né, 90, a gente não teve isso na nossa fase, então a gente tinha que usar a criatividade, criar brincadeiras, inventar, eu mesmo, na minha infância, nossa, eu inventava, imaginava, porque também não tinha muitos brinquedos, não tinha recursos financeiros, então criatividade a mil, né, tinha que bolar coisas para sair do tédio e a geração de hoje que já cresce ali com a tela, eu estou vendo assim, observando coisas que me assustam, então já vi uma filha de uma amiga minha, por exemplo, que ela não falou uma única palavra até 5 anos de idade e eu convivia dentro da casa dessa pessoa, não julgo a criança, porque os pais em momento algum estavam brincando com essa criança, estavam estimulando essa criança, não estavam conversando com ela, eram três telas, era o computador, o tablet e o celular, uma das três, cada uma com um desenho diferente para ter certeza que a criança está entretida, entendeu? Então literalmente eu vi essa criança, ela entrar na escola com um ano de atraso, ela aprender a falar com o desenho animado do Tom e Jerry, Tom e Jerry não, porque é mudo ainda, ela ainda assistia desenhos que eram mudo, mas contar no relógio 1, 2, 3 até 12, usando o símbolo e eu vi o desenho, ela estava aprendendo com o que ela estava assistindo na tela, porque os adultos não estavam estimulando ou colocando ela num ambiente que estimulasse, e eu acho fundamental essa fase, assim, eu consigo ver hoje os adolescentes tão diferentes, acho que a lei pode expandir nisso melhor do que eu, mas eu vejo uma deficiência social nos jovens adultos de hoje, assim, me surpreende quando eu conheço um jovem adulto de 20 anos que consegue conversar e sustentar uma conversa, me surpreende mesmo, assim, porque eu vejo eles tudo muito com a cabeça em jogos, muito na internet, então, acho que tem uma perda, sabe, cognitiva e social nisso, que a gente não teve, só que a gente teve também outras bagagens, que é a questão, por exemplo, de apanhar para ser educado, a questão de mais dificuldades nesse sentido, porque as famílias são altamente disfuncionais, e eu gosto muito de observar essa dinâmica, assim, até quando eu vejo pessoas na rua, é engraçado porque o comportamento geralmente é igual até no bichinho de estimação da família, do jeito que a família é, você vê o comportamento do pai, você vê o da mãe, você vê o da criança, até o bicho de estimação meio que segue aquela linha, então, é engraçado você começar a exercitar essa observação desses núcleos familiares para ver como que está conectado, como que caminha junto, sabe, e também fazer uma reflexão sobre você mesma, da onde foi o seu núcleo familiar, como que você cresceu, ou como que isso impacta em você, como é hoje, no vídeo de hoje a gente não vai estar falando sobre reprogramação, isso vai ficar para um próximo vídeo, mas a gente está trazendo essa conscientização de formação mesmo ali, nas primeiras décadas de vida. Ah, com certeza, Ju, isso que você falou da TV, da questão do atraso de fala, é o mal do pediatra do século, eu falo isso, eu falo, olha, a profissão, quem quiser, quem está entrando no mercado de trabalho, vai fazer fonaudiologia porque não tem, não acha, não tem, a demanda está muito alta para fono, porque o que a gente está tendo de crianças com atraso de fala, distúrbio de atraso de fala, dificuldade nesse processo cognitivo inicial por causa do excesso de uso de tela, uma coisa que a sociedade brasileira de pediatria pega muito no pé, o que a Ju falou de não ser mãe, eu vou repetir, eu também não sou mãe, eu falo isso para todas as mães no consultório, eu falo, o que eu estou falando aqui é o livro, eu sei que às vezes na prática a gente faz o que dá, não estou falando que todos os dias você tem que sentar com o laço no cabelo, vestido cheio de plumas, linda maquiada às seis horas da manhã, vai sentar com teus filhos, brincar de blocos, vai vir um passarinho da branca de neve, vai arrumar a casa, sua casa, fazer a sua, não é, a vida não é assim, né, eu sei que hoje em dia a gente tem, as famílias tem que ter dois salários, né, um salário não está dando conta, então essa mãe está tendo que sair para o mercado de trabalho, ela não tem condição de ficar com essa criança, ela coloca essa criança na mão de um cuidador que nem sempre tem a melhor intenção do mundo com essa criança, nem sempre tem a mesma preocupação dos pais, né, e eu falo para a mãe, você vai fazer o que? Vamos morar embaixo da conte? De novo, a gente vai fazer o que dá? Então eu trabalho muito com a vida como ela é, não a vida maravilhosa, mas a vida como é que ela é também dá para a gente trabalhar essa questão da tela, com certeza dá, porque qual é o problema? Criou-se uma ideia de que vídeos educativos educam, criou-se uma ideia de que vídeos educativos ensinam a criança a falar, mas a criança não consegue, porque a percepção da criança do rosto na tela e a percepção da criança do rosto ao vivo, em tempo real, é completamente diferente, e ela vai conversar, eu falo muito para as mães que estão tendo problema com atraso de fala, senta, olha no olho, conversa, gesticula, aponta, mostra, apresenta, oi filho, isso é água, água, vamos falar água, não adianta, se você não fizesse trabalho de formiguinha, a criança não vai desenvolver, não vai falar, ela veio para cá de novo, foi o que eu falei no começo, ela veio aqui tábula rasa, ela veio uma tela em branco, ela não veio com gatilhos para ela aprender sozinha, ela veio com gatilhos para ela aprender quando ela é ensinada, ela veio com gatilhos para absorver a informação de que ela recebe, mas infelizmente até ela é serotonina alta, é distração, não é aprendizado, né, infelizmente eles precisam desse contato com o rosto, e detalhe, eles precisam do contato com o rosto que eles se identificam com o rosto da família, não desconhecido no YouTube, o desconhecido não dá para a gente terceirizar esse cuidado, esse cuidado infelizmente não dá para ser terceirizado, a não ser que você é muito, uma pessoa com muito dinheiro, você vai contratar uma fono para ficar na tua casa, uma fisioterapeuta para fazer o desenvolvimento neuropsicomotor, uma pediatra, 24 horas, não, se você quiser montar um time na sua casa para terceirizar esse cuidado com profissionais altamente capacitados, aí vai, mas eu duvido que isso seja a realidade da maioria das pessoas desse Brasil, porque isso vai ficar bem caro, então, querendo ou não, a mãe tem que fazer parte, o pai tem que fazer parte, a avó tem que fazer parte, o vô, o tio e a tia, o responsável, o cuidador, a família, a escola, todo mundo tem a sua parte aí para fazer nessa programação mental inicial, e os espaços que a gente pula, a criança vai perder, e aí foi o que a Ju falou, depois para acompanhar, para a gente chegar naquele ponto onde essa criança está agora, onde eu espero do desenvolvimento neuropsicomotor dela, vai levar um tempo, vai levar um tempo, vai dar trabalho, tem que ficar levando o filho no fono, tem que achar uma fono, que está difícil, pelo menos na minha região aqui, quem quiser vir aqui com o Vale do Paraíba, fonoaudióloga, venha, porque não tem uma, não tem vaga, eu ainda falo para as mães, nem se você quiser pagar em particular mil reais, essa consulta não tem vaga, de tanta demanda que está tendo, dessas crianças que estão coladas na tela, e eu entendo, eu falo muito, que não é um momento de julgamento, mas se eu não falo, como é que a mãe vai saber do problema, se eu não estou aqui conversando, se eu não faço meu papel como educador em saúde, como um profissional da saúde que tem que fazer esse lado da educação, como é que vocês vão saber? então esse momento de programação mental é um momento valioso, é um momento de ouro, são oportunidades lindas que a gente tem de criar um adolescente, um adulto, uma pessoa super capaz, mas infelizmente a gente não pode terceirizar, não dá para terceirizar o cuidado, quando a gente tem um filho, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser pai, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que cuidar, dar trabalho, é difícil, dar, é difícil, até porque eu falo que tem certas coisas que vai ser uma queda de braço e eles têm infinito mais força, paciência e resiliência do que você vai por mim, que se eles quiserem, eles te ganham no cansaço e não tem, olha, não tem, porque a capacidade deles de insistir, de teimosia, é assim, uma coisa que eu admiro, porque eu não tenho na minha vida essa força de vontade que eles têm para dar trabalho para pai e para mãe, então é com muito amor e carinho, sem julgamento aqui, que a gente está dando esse recadinho, não é um tapa na cara, é um tapinha nas costas, né, Ju? Ah, com certeza, gente, assim, é uma questão de conscientização, né, você prestar mais atenção, talvez buscar meios, lá vou eu para o mundo das ideias, eu não tenho filhos, mas, por exemplo, como que você pode estimular teu filho? Tem algum interesse que ele tem, algum hobby, alguma atividade que ele pode aprender, que você pode investir pouco dinheiro, vamos colocar assim, o mínimo, né, porque eu sei que a situação não é favorável para muitas pessoas, mas para que ele possa desenvolver aquilo e que favoreça essas conexões cognitivas, sociais, talvez até grupos na cidade, de esportes, de qualquer interesse que ele tenha, algum grupo que seja acessível para você, para você conseguir manter, distrair essa criança e ao mesmo tempo estimular, porque eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão distraindo as crianças com telas, e telas não está dando muito certo, porque todo profissional, eu não sou mãe, mas eu não preciso ser mãe para saber, porque todo profissional que lida com crianças que eu vejo na internet estão falando as mesmas coisas, desses atrasos cognitivos de fala, e acaba pagando muito mais caro depois, porque às vezes é mais barato para você investir num hobby da criança, seja montar quebra-cabeça, seja, sei lá, estudar os dinossauros, compra livro de dinossauro, compra bonequinho de dinossauro, deixa aprender todos os nomes, seja o que for, sai mais barato você investir num hobby nessa primeira infância para o seu filho, do que ficar pagando um monte de profissional especializado depois que nem um fonoaudiólogo, né, então é uma coisa para se considerar como que você pode substituir isso de uma forma mais saudável, e a nossa geração não teve tanto problema, né, Ale? Uma outra coisa também que eu observo, que eu acho que até o pessoal está falando dessa última geração, é porque para a gente foi muito difícil dos anos 80, a gente levou, apanhou, a gente apanhou muito na vida, então a gente foi uma geração muito resiliente, porque ou você é resiliente para sobreviver às famílias malucas e desfuncionais que existiam, ou você não sobrevive, e muito do que os pais com aquela mentalidade não quero que meu filho passe pelo que eu passei, acaba facilitando-te mais a vida dos filhos, não estou falando para bater, não estou falando para judiar, não estou falando para fazer sofrer, não é isso, mas eles têm as responsabilidades de escolhas deles, quando eles começam a ir para o mercado de trabalho, quando eles têm que lutar pela sobrevivência deles, e eu acho que isso começa desde pequeno, é assim, a diferença daquela mãe que vai lá e faz a comida e põe na frente do filho, e da mãe que vai lá e ensina o filho a preparar comida, é esse tipo de diferença que já vem ali na criação, sabe, então isso é uma outra coisa que eu observo assim, com quem tem filho, né, e é uma observação, gente, essa questão de colocar a coisa pronta ali na frente do filho, o filho não se dá nem o trabalho de tirar o prato, lavar o prato, não participa em nada nas tarefas da casa, ou seja, vai crescendo sem saber o que é responsabilidade, então eu acho que está faltando muito socialmente falando, a gente encontrar um meio termo nisso, não precisa dificultar a vida do ser humano, não é isso, mas maneiras saudáveis de incentivar e motivar essa questão da responsabilidade também. Ah, eu trabalho muito isso no consultório, Ju, principalmente com os meus adolescentes, porque essa questão da responsabilidade é uma outra fase da programação mental, principalmente do adolescente, porque o objetivo do pai, da mãe, da família, da escola, dos responsáveis no adolescente é fazer com que esse jovem adulto chegue na fase adulta atingindo o máximo do potencial dele, seja esse qual for, então, quanto mais a gente conseguir o que você falou, a gente estimular as características naturais, colocar alguma coisa aí para essa criança, para esse adolescente, primeiro, que faz parte do interesse dele, também não adianta a gente querer impor interesses próprios na criança e no adolescente, e segundo, às vezes com um mínimo de investimento, você consegue proporcionar para essa criança, para esse adolescente, mecanismos, ferramentas, para que ela saia desse mundo da programação da televisão, do computador, do celular, e ela entre num mundo de um conteúdo um pouquinho melhor, de criar habilidades, seja ela habilidades manuais, vai fazer um artesanato junto, vai fazer jardinagem junto, ou é uma criança, sei lá, que gosta de animais, vamos ter um contato com a natureza, vamos levar essa criança, esse adolescente para um contato com a natureza, ou trabalhar num abrigo de animais com voluntário, a gente tem, o que não falta é opção, o que não falta é opção, opção, tem opções baratas, opções, né, que dá para fazer, né, que eu falo muito que também tem essa parte, porque às vezes, obviamente, a vida corrida, e outra coisa que eu falo sobre o que a Ju falou sobre essa questão da responsabilidade, é que, de novo, a Ju falou várias vezes, eu vou falar aqui também, eu não tenho filhos, ainda, mas, o que eu falo, principalmente na adolescência, é uma coisa que eu aprendi com os meus chefes na adolescência, eu fiz Santa Casa aqui em São Paulo, e eu tinha alguns chefes na adolescência que falavam isso, e eu achava uma frase linda, eles falavam, criar um adolescente é que nem pinar pipa, você tem que saber a hora de dar linha, e você tem que saber a hora de segurar essa linha, não adianta você fazer o que a Ju falou, colocar o prato desse menino do jeito que tá, tudo picadinho, cortadinho, pronto, ele tem que usar um remédio, um spray nasal, um hidratante, aí a mãe fica em cima, filho, entendeu? Ou então a mãe vai lá e passa, aí a mãe que arruma a mochila da escola, aí a mãe que arruma tudo, aí a mãe que, o pai que faz isso, a mãe e o pai que faz aquilo, não pode ir em lugar nenhum sozinho, não pode atravessar a rua ir numa padaria comprar um pão com 16, 17 anos, eu fico preocupada, né, é o momento que eu fico preocupada, porque se esse adolescente já na fase terminal, adolescente tardio, não tem autonomia pra fazer nada na vida dele, daqui a dois anos ele virou adulto, minha gente, ele vai fazer o que na faculdade? Você sabe que eu tava lendo, Ju, recentemente estavam falando, eu leio muito dessa área da minha, da minha área mesmo, né, eles estavam falando alguns recrutadores, né, esse pessoal de RH, falando sobre os problemas que eles estão tendo com a geração, principalmente a geração Z, porque eu, depois eu vou falar um à luz no fim do túnel, porque eu acho que a geração alfa tá vindo melhor, tá, a geração alfa a gente tá corrigindo isso, e as coisas estão vindo bem melhores, mas a geração Z, que são os adultos jovens de hoje, né, essa turminha aí dos seus 20 e tantos anos, estão tendo problemas sérios quando tanto entrar no mercado de trabalho, a ponto de eu ver a lista das coisas que acontecem, Ju, levar a mãe junto na entrevista de emprego, levar a mãe junto na entrevista de emprego, gente, sabe, é um cúmulo da dependência, é você como mãe ter criado um adulto tão dependente que ele não consegue fazer uma entrevista de emprego sozinho, não, não quero falar que o meu pai e a mãe foram maravilhosos e me criaram e que eu saia um adulto perfeito, gente, eu quando eu saí da minha casa da minha mãe, eu não sabia que eu tinha que pagar IPTU, fui parar na prefeitura de São Paulo, quase paguei um absurdo de multa, porque eu não sabia que eu tinha que pagar IPTU, era um adulto 100% funcional, talvez não, faltou esse momento do meu pai e a mãe sentar comigo e contar que eu tinha que pagar o IPTU que eu não sabia, então tem certas coisas que eu falo, até isso, assim, tipo, é um adolescente de 16 e 17 anos, chama ele quando você está pagando as contas da casa, mostra para ele como é que é um, como é que paga um boleto, leva ele no banco, né, ensina, ensina, gente, ensina como é que faz para abrir conta em banco, o que que você tem que olhar, o que que você não tem que olhar, o que que é uma taxa de juros, ele vai ficar virando o olho, ele vai ficar, ai pai, não quero, ai, vai ficar querendo, vai brigar, vai fazer ficar emburrado, vai, mas ele vai escutar, vai sentar, vai aprender, pode ter certeza, ignora, ignora a vibe, ignora a energia que eles estão mandando que não é para você, não tem nada a ver com você, é da faixa etária, ó, nem dá atenção, eu falo, não valoriza, só isso você tem que fazer, não valoriza, mas faz, usa as oportunidades para ensinar esse adolescente ser um adulto, para a gente chegar na vida adulta, algum adolescente mais funcional, um adulto mais funcional, porque a hora é agora, então essa questão das responsabilidades é uma coisa que eu trabalho muito no consultório, como é que eu vou, como é que eu vou falar que eu sou uma ebiatra, que eu sou especialista em adolescência, e que eu vou ter um adolescente que acompanhou comigo aí 3, 4, 5, 6 anos e chega no final e não sabe fazer um depósito no banco, não sabe o que é um cartão, não sabe comprar alguma coisa na padaria, não sabe comprar uma peça de roupa sozinho, né? Então eu falo, treinos, leva no shopping, dá um, sei lá, você vai comprar roupa para ele de qualquer jeito, leva no shopping, dá o dinheiro, ele fala, vai, vai comprar alguma coisa errada, vai, vai fazer alguma coisa errada, vai, vai vir, sei lá, uma camiseta que você não fala, meu Deus do céu, esse menino, eu não estou acreditando, o menino é magro, um palito, compra uma camiseta 3G, ou as coisas vão vir, mas essa parte, a gente só aprende com o perrengue, a gente só aprende com o problema, entendeu? Dá risada, curte aquele perrengue, não briga com ele, fala, tira a foto, tira a foto, tira a foto com a camiseta, depois vai lá e devolve, troca por outro, resolve o problema, porque tem certas coisas que dá para resolver depois, deixa ele cometer alguns erros com rodinha, né? Por exemplo, vai para a escola de bicicleta, né? Eu tenho uma conhecida minha que agora a filhinha dela está indo para a escola de bicicleta, ela acompanha com rastreador no celular, está ótimo, é aquele momento de adulto com rodinha, vai lá, vai ser um pouco mais independente, vai participar das responsabilidades, vai ser um adulto funcional, mas ainda dentro de um contexto ali, eu falo que eu não ensino pai, eu não dou regra dentro de casa, tá gente? Eu não ensino pai e mãe a ser pai e mãe, mas eu dou dicas para a gente trabalhar algumas coisas que é o que a gente está falando, resiliência, responsabilidade, autonomia, gente, é tudo voltando naquele nosso assunto do começo, é programação mental, as oportunidades que a gente tem para criar um adulto funcional, quem dera eu se eu tivesse tido na minha adolescência, na minha infância, a programação mental da disciplina que eu sofro tanto hoje, como eu sofro com disciplina, como é difícil para mim reprogramar o meu cérebro para eu ter disciplina, gente, é um sofrimento para mim ter disciplina em todas as áreas da minha vida, talvez se eu tivesse tido essa questão dessa disciplina desde pequena, hoje seria muito mais fácil, né Ju? Ah, com certeza, gente, o que vocês puderem sempre ter em mente de preparar o filho para a vida, né, quanto mais independente eles forem, quanto mais cedo, melhor e de uma maneira saudável. E eu vou ser muito sincera, assim, medo é uma palavra que meio que caiu do meu vocabulário desde que eu estudei espiritualidade, mas tem uma coisa que me dá pânico, eu não diria medo, é maternidade. Eu acho que ser mãe ou pai, né, é uma coisa muito complexa, porque com certeza aquele ser humano vai ser o ser humano que você mais vai amar na vida e muito provavelmente é o que você vai mais machucar também por causa dessa programação inconsciente. E é uma coisa que você vai fazer não é intencionalmente, então assim, muito da culpa, se é o seu caso de sentir culpa, por favor, entenda que tudo isso é inconsciente, a gente é operado porque esse sistema de crenças que acontece lá atrás na infância vira o nosso mecanismo automático, piloto automático em fase adulta e muito do que a gente recebeu, a gente repete os mesmos erros dos nossos pais, da nossa geração ou erra com a melhor intenção de acertar. Então, eu tenho certeza que quem opta por ter filho, a maioria das pessoas pelo menos, tem a melhor intenção no coração e quando erra, erra com a melhor intenção. E tem uma coisa até que eu trabalhei muito com a minha mãe, porque minha mãe carregou muita culpa, que eu falava para ela assim, falava, mãe, entenda que toda e qualquer escolha, qualquer coisa que você mudasse, é apenas diferente, as consequências são diferentes. Então, toda escolha que você faz como pai, vai ter um resultado positivo, vai ter um resultado negativo, certo? Você mudou a escolha, só vai mudar o resultado, mas sempre vai ter essas dualidades, porque elas fazem parte aqui da questão terrena. Então, muito amor e compaixão aí para todos vocês, eu simpatizo, eu admiro muito quem encara essa missão aí de criar um ser humano nesse planeta, porque não é fácil, não. e aí a fase adulta entra na minha área de atuação, que seria a questão de você romper ciclos, né? Por isso que é muito importante você trazer à consciência todos esses conteúdos que estão no seu inconsciente, muito do objetivo que a gente está tendo hoje aqui com esse podcast, é ajudar com essa conscientização, de você se tornar consciente mesmo dessa programação automática que você recebeu, começar a repensar as coisas, para você conseguir romper ciclos. Muitas vezes a gente repete, tem muita coisa, gente, que foi passada de geração em geração há milênios, tá? Então, assim, calma no coração, eu sempre falo que é praticamente impossível você crescer um ser humano saudável nesse planeta, porque essas desfuncionalidades, elas estão aí há dois mil anos ou mais, ou desde que o homem é homem. Então, é uma coisa que vem sido passado já. Então, por isso que é muito importante a reforma íntima, a ressignificação, o autoconhecimento, você trabalhar em você mesmo, trabalhar nas suas limitações, trabalhar nas suas crenças limitantes, na sua programação inicial, para que você pare de passar isso adiante para os seus filhos, porque se você não fizer isso, você vai acabar passando ali no piloto automático. Então, isso entra muito na minha área de atuação, eu não vou entrar em detalhes agora porque a gente está no final do episódio, mas com certeza a gente vai fazer um episódio inteiro sobre isso, sobre reprogramação, não programação inicial, mas eu vejo muito isso. e até queria perguntar para a Lê se você vê nos pais, no consultório, essa dificuldade. Muito, Ju, muito. É uma questão, de novo, eu sempre começo as minhas consultas, eu sempre começo a conversa, eu sempre começo do ponto de vista do julgamento aqui nessa sala não existe, porque realmente não é isso. As coisas que eu falo e as coisas que eu acabo conversando é mais no quesito de educação e saúde, mais no quesito de talvez esses erros estão acontecendo porque essa mãe e esse pai não sabem, nunca tiveram esse momento desse contato, nunca tiveram essa clareza de pensamento de nossa, você tem razão, esse é um comportamento que não está sendo bom para o meu filho, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo direito, me desculpa, daqui para frente eu vou corrigir, é só isso que eu quero. Quando eu estou conversando com o pai e com a mãe, é só esse momento desse estalo. Puts, você tem razão, doutora, eu não tinha nem parado para pensar, a vida às vezes é tão corrida que às vezes a gente nem para para pensar, nas oportunidades de aprendizado que a gente está perdendo, nos comportamentos que a gente está tendo com as nossas crianças e nos hábitos que a gente está imprimindo nessas crianças e principalmente nas características, nas qualidades que essas crianças vão ter depois no futuro. Eu gosto de dar o exemplo, eu vi recentemente, agora na época da Olimpíada é ótimo, então é um exemplo que eu estou usando bastante no consultório da Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, que ganhou medalha, medalhista olímpica com 16 anos, é o pico da performance que é um medalhista olímpico com uma idade de 16 anos. Eu falo, como é que esse pai e essa mãe chegaram nessa menina desse jeito? Primeiro, ela teve vários fatores protetores na vida dela, como essa questão dos pais realmente terem incentivado essa questão do esporte, eles terem ido atrás junto com ela, atrás desse sonho e trabalhado dentro das habilidades naturais dela, mas a coisa toda começou, e eu não sei se muita gente sabe disso, mas começou com um amigo do pai dela que comprou o skate, não gostou de usar e largou lá na casa dela. E olha o momento de inspiração. Então, se não fosse esse momento de inspiração, a gente não ia ter a medalhista olímpica Raíssa Leal hoje. Então, eu falo, se fica uma dica final agora, é, crie esses momentos de inspiração com teus filhos. Isso é facilmente criável, fácil de criar. Então, o que você tem aí de fotógrafo profissional que você olha para trás e fala, ah, meu tio, minha tia me deu uma máquina fotográfica quando eu era criança. Pronto. E aí, vem uma vida inteira de sucesso, de uma vida com fulfillment, né, com aquela questão de que você realmente está fazendo aquilo que você gosta, que você ama, que você trabalha com o que você ama. Olha que coisa linda. E às vezes, vem na primeira infância mesmo esses momentos. E eu falo, não perca a oportunidade de criar esses momentos com teu filho e com teu adolescente. Não, não terceirize essa oportunidade para a internet, porque você não sabe que você vai, não tem controle. Você não sabe o que vai vir, e você não tem controle de saber qual vai ser o imprint daquele momento e o que vai marcar na cabeça dessa criança do adolescente e às vezes é um comportamento que não é saudável. E aí, a hora que bate esse comportamento não saudável, aí fica para a vida inteira. Aí é aquela criança que vai lutar com aquilo com a vida inteira. Aí vai ter muito mais trabalho para reprogramar. Então, não perca a oportunidade, não terceirize esse momento. É um momento único, é um momento lindo. E como é que você vai criar essas oportunidades, esses momentos de inspiração? É com contato. Se essa criança não tem contato com nada, ela não vai ficar inspirada por nada. É um momento que às vezes dá para fazer um passeio num parque. Sei lá, às vezes é um passeio no parque que vai vir um momento de inspiração para essa criança, vai virar um biólogo, vai vir a sei lá, eu o quê? Ou o que for, Ju, levar no museu. Quantas crianças que eu já escuto? Nossa, eu fui no museu quando eu era criança, vi uma cela, pronto. A criança já vira um cientista, vira um biólogo, vira... Você entendeu? A gente nunca sabe o que vai vir aí. Vamos aproveitar ter esse momento com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, em vez de ficar todo mundo naquela bolha da internet, do celular, das mídias sociais, das nossas próprias preocupações, das nossas coisas. A gente tem que fazer tempo no dia, porque não precisa de dinheiro para fazer tempo. Não precisa de dinheiro, não tem desculpa. Uma hora, a gente arruma tempo para tudo. Na sua semana, você coloca 20 minutos, meia hora, para você levar o teu adolescente para alguma coisa legal, assistir um documentário legal junto, ou levar em algum esporte diferente. Você nunca sabe o que vai ser aquele imprinte daquele adolescente. Então, não terceirize isso. Não perca essa oportunidade, porque não vai voltar atrás. E a hora que acontece, aconteceu. E é isso. Não tem o que fazer. Então, essas dicas que eu dou, eu espero que para quem tem escutado aqui, para quem é mãe, não tenha ficado ofendido. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando pessoas que não são mães vêm falar da maternidade. A nossa objetiva aqui, meu e da Ju, não foi nenhum desse de julgamento, nada disso. Muito pelo contrário, eu como pediatra e a Ju como hipnoterapeuta, a gente vem de uma perspectiva muito diferente, muito voltada para esse lado do carinho, do cuidado, da atenção, da educação e saúde e muito mais pensando nas coisas positivas, leves e maravilhosas, que são dicas, são carinhos que a gente pode fazer com as criancinhas e com adolescentes. E a gente muda o mundo desse jeito, né Ju? Se a gente não começar nos pequenininhos, o mundo não vai para frente, vai continuar desfuncional. Gente, eu falo muito isso que para você criar um mundo melhor você precisa de pessoas melhores e muito do que eu vejo hoje, apesar da minha geração não ter sido da tecnologia, mas é a minha audiência principal, eu vejo muito de vocês perdidos em relação a vocês mesmos e é justamente por causa dessa programação. Então, acontece com algumas pessoas, quero ser cientista da NASA, aí a família fala, quem é você para ir para a NASA? Entendeu? Ah, eu quero ser artista, mas artista morre de fome. Ah, eu quero ser pedagogo, mas você não vai ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam se perdendo delas mesmas. Vocês que estão assistindo esse podcast, eu tenho certeza que vocês conseguem entender que isso aconteceu para muitos de vocês. Na verdade, é uma minoria que se encontrou e cresceu alinhado com o propósito, com o que faz de melhor com os interesses. Porque a maioria, até mesmo da nossa geração aqui que não cresceu com a internet, foi desencorajado, foi colocado crenças limitantes e aquele interesse natural, aquela curiosidade natural, não foi nutrida para que aquilo pudesse crescer com a gente da nossa geração. E isso é um erro gravíssimo, é assim, é um meu sonho de utopia. Se você parar para pensar nos oito bilhões de pessoas que tem nesse planeta, imagina se cada um de nós, já ali na infância, crescesse alinhado com o nosso interesse natural, com o nosso talento natural, com a nossa curiosidade natural, porque aquilo, tudo que a gente se interessa e a gente faz, a gente consome, a gente quer aprender mais, a gente faz bem, porque é guiado por essa energia, por algo que é alinhado com você. Você imagina oito bilhões de pessoas trabalhando com o que elas gostam? Como que esse mundo seria bem melhor? Você não teria tantos charlatões por aí, entendeu? Porque muito da programação que a gente recebeu é, não, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, sabe? Então, o que eu vejo? Até na área da espiritualidade, qualquer área, não é só espiritualidade, medicina também. Eu vejo muitas pessoas sendo, enganando, sabe, extorquindo as pessoas por dinheiro. É um probleminha, na medicina eu vejo muito isso, via em Dubai, é um probleminha minúsculo que tem que fazer uma cirurgia, porque é claro, a cirurgia paga um salário muito maior para o médico, né, do que se ele fosse tratar de uma maneira menos invasiva. Então, isso eu vejo em todos os cantos, tanto no direito, na medicina, no TI, em qualquer profissão vai ter isso, da pessoa fazer aquilo por dinheiro, não porque ela gosta de fazer aquilo. Ou pessoas também que não são bons profissionais porque fizeram aquilo pelo título, não porque elas gostam. Vem dessa programação, essa programação acaba causando essa falta de alinhamento na gente. Agora, imagina, e é o que é o sonho para a quinta dimensão, para a transição planetária, que a gente consiga motivar as pessoas ali na base a desenvolver o interesse, a saber tudo do que elas têm interesse, mesmo se mudar esse interesse. Vamos dizer que a pessoa é ioga, ela não precisa virar trabalhar com ioga para o resto da vida, deixa, dá trela para o interesse natural do ser, desde a infância, adolescência, fase adulta, e deixa aquele interesse guiando a pessoa, ela vai absorver tantos talentos nessa caminhada. Imagina poder chegar em fase adulta e trabalhar com o que você gosta, com o que você faz bem, que você já trouxe bagagem lá da infância, porque por enquanto o nosso sistema escolar é quebrado, né? Tudo que a gente aprende na escola, a gente não, não sei vocês, mas muito que eu aprendi na escola, eu nunca mais usei na vida. E o que eu precisava usar na vida, que é alimentação, que é trabalho, finanças, inteligência emocional, eu nunca aprendi na escola. Então, a escola também não suple essa necessidade que a gente tem, não equipa a gente para a vida. Agora, imagina se você, como pai ou mãe, consegue encorajar os teus pequenos a seguir uma linha assim, daqui uma, duas gerações, a gente ter um mundo de pessoas que realmente estão trabalhando com o que elas amam, que dinheiro é consequência. Eu tenho certeza que se fosse assim, eu estou falando de uma terra bem utópica, mas eu sonho que a gente vai chegar lá em algum tempo, você imagina, não vai ter charlatanismo, não vai ter enganação, não vai ter profissional ruim, pelo contrário, vai ter pessoas, cada um dando a sua colaboração para a sociedade, fazendo o seu melhor ali, seria muito mais alinhado. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão final, espero que as dicas tenham sido úteis, válidas para conscientização, educação, mudar a perspectiva, reflexão, até mesmo refletir sobre você mesmo, o que foi desencorajado em você na sua infância, qual era o seu sonho, qual era o seu interesse natural. O meu, obviamente, era pelo mundo invisível, mas em algum momento a sociedade, né, por tratar mal esse mundo, tirou isso de mim, eu acabei focando mais na materialidade, mas você vê, voltou. Então, assim, é até interessante para você refletir, buscar em você, qual que era a sua linha que já estava ali na infância, que foi colocado um monte de crença limitante ali e você acabou desviando o seu caminho e também começar a se questionar como que você pode se reencontrar de novo. Então, muito das pessoas que chegam até mim e falam, eu me sinto perdida, não sei para onde ir, é por causa disso, tá? Já estou dando a resposta aqui nesse episódio. Mas acho que é isso por hoje, se você tem mais alguma coisa para acrescentar a ler. Não, só queria me despedir mesmo, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, agradecer a compreensão das mamães e papais que estão escutando isso, se isso tocou o teu coraçãozinho de uma maneira ruim, me sinto muito, a intenção não foi essa, foi com muito carinho. Isso que a Ju falou, eu acho muito importante, principalmente a gente olhar também para a gente mesmo, Olhar para o pai e para a mãe, né? O que é que eu estou fazendo que fez parte da minha programação mental e como é que eu posso mudar isso que vai ser semana que vem, né, Ju? Semana que vem a gente vai sair do perrengue e a gente vai entrar nas dicas soluções como é que a gente faz quando a galinha já está morta, né? Quando a gente já já foi programado de uma maneira meio bizarrinha, como é que a gente pode fazer para mudar isso? Porque também não é uma sentença de morte, a programação mental, né, atrapalhadinha na primeira infância, não é uma sentença de morte, que é uma outra coisa que eu também falo, tudo tem, nunca é tarde para a gente reprogramar, para a gente cuidar da gente mesmo, para a gente tentar ser uma pessoa melhor, para a gente tentar ser mais saudável, para a gente tentar ser melhor, para a gente tentar ser mais empático, mais amoroso, mais carinhoso, nunca é tarde, né? Nem no final da vida, nem no começo da vida, então, é esse o recado que eu tenho para hoje, muito obrigada a todo mundo, muito obrigada, Ju, por esse episódio, foi super legal, gostei muito, me deu a oportunidade de tagarelar das coisas que eu gosto de tagarelar, que eu já tagarelo mesmo no consultório, só estou tagarelando aqui na câmera para vocês hoje, e até semana que vem. Eu que agradeço a todos vocês que acompanham a gente até o final, agradeço a Leia por cocriar comigo esses episódios maravilhosos, beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem.